26 de setembro é o dia nacional dos surdos e para não passar em branco, todo o mês de setembro foi escolhido para oferecer uma ampla programação para os alunos do Instituto de Educação. Um dos objetivos do evento é promover a inclusão social dos surdos. O núcleo regional de educação entrou em contato com a escola, porque o Instituto de Educação foi a escola polo dos surdos em Paranaguá, quando nem intérpretes haviam nas escolas, nós aceitamos os surdos e trabalhamos com os professores, a equipe, trabalhamos com eles aqui. Aí o núcleo entrou em contato com a escola, dizendo que era a semana dos surdos e que eles gostariam que a escola tivesse uma participação. E foi então combinado, junto com o pessoal da educação especial e nossa chefe do núcleo, professora Selma, o dia que seria o dia dos surdos na escola e através da coordenação de magistério, das outras, da equipe que trabalha na escola e dos professores, montou-se o trabalho que ia ser feito na escola. E aí fizemos essa homenagem para os surdos e convidamos também o CEDAP, que é nosso parceiro desde o começo e que acompanha, do qual nós trocamos experiência e acompanha a participação dos surdos na nossa escola para comparecer na escola. Esses eventos são muito importantes para que eles possam se incluir na sociedade dos ouvintes e para que nós possamos aprender um pouco mais com eles, pois eles se sentem um pouco excluídos da sociedade porque muitas vezes as pessoas não sabem falar Libras e assim deixam de se comunicar com eles. Mas não é bem assim, tem muitas formas deles se comunicar com a gente e esses eventos são muito legais e interessantes para a sociedade. No mês em comemoração ao dia dos surdos, o Instituto de Educação recebeu os alunos da escola Nídia Moreira Gacês para participar de diversas atividades e oficinas. Hoje foi um presente para os nossos alunos, participar desse dia dos surdos que está sendo comemorado aqui no Instituto Estadual de Educação. Eles vão participar de um teatro de sombras, depois vai ter uma oficina de pipa para os meninos e uma oficina de maquiagem para as meninas. E eles também vão saborear um lanche aqui na escola, participar, olhar, conhecer o Instituto, conhecer a instituição e depois retornam para a escola. Como eles estão sendo recebidos pelos outros alunos do Instituto de Educação? Você sabe que eles estão sendo muito esperados, estão todos esperando os intérpretes da casa, os alunos que prepararam todo esse evento, especialmente para eles, para os pequenos. Então eles estão sendo muito aguardados. A Lorena explica as dificuldades de ser compreendida pelas pessoas em alguns locais públicos, onde não existe a presença de intérpretes. Um direito garantido por lei que não é cumprido no município. A primeira questão seria a informação sobre a questão da Libras, que a Libras é uma língua completa. E a outra questão seria que não tem intérprete no hospital, não existe legenda em alguns filmes, legenda no português. Então isso daí é muito triste, faltam intérpretes nos bancos, nas lojas. E algumas pessoas têm preconceito contra o surdo, porque não conhecem a cultura surda e acham que a Libras é uma língua inferior e não é. O intérprete é de suma importância para o aluno surdo, porque nós mediamos a comunicação entre os professores ouvintes, os colegas ouvintes e os alunos surdos. Nós que fazemos a ponta da comunicação. Então ele é de extrema importância. Hoje é um dia muito alegre. A gente vê toda essa comemoração. E o intérprete de Libras, ele não é só importante para os surdos, como também para os ouvintes. Porque num dia de festas como esse, que nós estamos homenageando os surdos, os ouvintes vieram nos procurar para ensaiar música em Libras, para aprender a língua de sinais, para estar respondendo as questões aqui do quiz. Então, na verdade, o intérprete de Libras, ele auxilia a todos.